Ah, mas eu queria, Horácio. Eu quero mais de outro. Se você quiser, tem mais lá dentro, Sofia. Eu vou pegar. Não, pode deixar, Mariana, que isso eu pego pra Sofia. Vou deixar. Mas, dona Madalina, vai ser um prazer conhecer o seu jardim. Talvez amanhã mesmo eu vá com o Lipe. Bom, quem sabe assim param de brigar. Eles brigam muito. Se brigam? Ah, dia sim, dia não vão se pegar nas tapas. Vou acabar com o teu sofrimento, Mariana, tá? Isso não vai acabar em casamento, vai por mim. É verdade. Meu Deus! Mariana, tá divino esse suco. Trouxe até um pra você. Obrigada. Prova bem, tá uma delícia, eu adorei. O João pensa que ele é dono do mundo. Você devia ter feito com ele a mesma coisa que você fez com o seu ex-marido. Expulsado, ele a vassouradas do seu bar. Ai, que vontade pra isso também faltou, viu, Clara? Mas, na verdade, eu tô com medo das ameaças dele, sabe? E se o João resolve entrar com a ação executiva, como é que eu faço? Perco meu barro? Deixa ele entrar, Esmeralda. Olha, ele se acha muito inteligente, muito esperto, mas de lei ele não entende nada, viu? Imagina, eu duvido que meu pai, um advogado experiente como é, vai aceitar uma idiotice dessas. Como assim? Se ele entrar com uma ação de execução da dívida, eu vou ser sua advogada e vou contestar essa ação. Aí o juiz vai analisar, vai ver que esse é o seu único imóvel, vai ver que é o seu teto, o seu sustento. Imagina, juiz nenhum vai indicar a penhora desse bem. O que ele vai querer fazer é que as partes negociem, sim. O João vai ter que entrar em um acordo com você. Sei. Quer dizer que nesse caso eu não perco meu barro e ainda tenho um tempo decente pra pagar o João? É, isso mesmo. Meu pai não é bobo, Esmeralda. Não vai perder o tempo dele, não vai fazer o juiz perder o tempo dele com uma ação que não vai dar em nada. O que vai acontecer é que o João vai ter que fazer, sim, de todo jeito, um acordo extrajudicial com você. Isso eu garanto. Agora, Clara, isso aí não fica parecendo que eu quero dar calote? De jeito nenhum. Essa dívida foi contraída pelo seu ex-marido, você nem sabia disso. Você, como sócia solidária dele, agindo de boa fé, simplesmente assinou o reconhecimento da dívida. E quem tem a intenção de pagar não é caloteira, não, Esmeralda. Fica tranquila. Tenho certeza que meu pai vai tirar a ideia da cabeça do João de entrar com essa ação, viu? Também, se ele entrar, não tem problema. Eu te represento. Ai, obrigada. Agora, mudando a prosa, eu não vi o Lipe aí. O que foi? Ah, hoje tá com a mãe. Os dois resolveram fazer um lanchinho pros coleguinhas e pras mães dos colegas dele lá da escola. Não, não vou acessar. Isso, toma. Não, vai, Suquinha. Melhinha, dá pra mim, por favor, tô com uma sede. Não, essa é da Mariana. É, não. Bom, blá, não tô bem com você e, Mariana. Que ofereça no metálogo? É, essa daqui vai. Não, não, não tô não, né? Mariana, toma um suquinho, vá. Se não a festa acaba, você nem se divertiu. Obrigada, não precisava ter esse trabalho. Imagina, trabalho nenhum. O que foi? Não tá bom? Tá. Ótimo. Sei lá, né? Suco às vezes azeda. Isso eu acho que não. Espero que dê. Tchau.